E aí galera, eu vou mostrar pra vocês aqui fazendo o meu fogão a lenha, foi o primeiro que eu fiz, veja aí, acompanha. Batendo aqui pessoal, pra ficar compactado aqui, é o local que eu vou fazer o fogão a lenha. Eu quero fazer as paredes já já, faz nisso. Depois do chão compactado, que aqui a gente chama de aterrado, então foi a hora de levantar as paredinhas, paredinhas do fogão. É, olha os nossos dois, é, fazendo aqui o fogão a lenha, não é pai? É, é o melhor do mundo da receita, pai. Aqui é a massa, é a massa, né? Galera, quem faz fogão é eu, o primeiro fogão que eu tô fazendo, ó. Aqui eu vou fazer um batentinho pra colocar as panelas, e já tá entrando de noite, e material tem aqui pra fazer ainda. Tem muito material aqui ainda. E aí menino, menino chorando, tô com lá. Aqui, aqui não vai ficar dessa grossura toda não pessoal, dessa espessura não, vai ficar mais ou menos aqui, que eu ainda vou fazer um negócio aqui. Vocês vão ver, vocês vão ver, vocês vão ver. Olha aqui, olha aqui, tá ganhando forma, tá ganhando forma. Aqui a gente tem essa bocona aqui, que eu vou colocar ela aqui. Outra eu vou improvisar aqui com os aramin, que a gente não tem chapa. De ferro, mas vai ficar só o ouro, vocês vão ver, ó. Suspirazinho ali, vocês vão ver, vocês vão ver como é que fica. Olha aí pessoal, meia noite, exatamente a hora que eu tô parando aqui. Já está pré-pronto o meu fogão, né? Tá pronto porque essa paredinha aqui ainda eu vou altear mais ela, essa parede aqui, ó. E essa daqui. Porque quando eu fecho a cozinha ela já vai ser a paredinha, né? E aqui, ainda vou dar um rebocinho aí nas paredes dele, mas tá pré-pronto. Se fosse pra fazer comida já, já dava pra tocar fogo aí, ó, e fazer. E aqui galera, dando o toque final no meu fogão, né, por enquanto, né? Aqui tô fazendo aqui esse reboco rústico. Olha, só com a mão mesmo, aí eu abandono a colher e faço isso aqui com a mão mesmo. Vou mostrar pra vocês já já eu vou fazendo. Aqui não pode ter nojo do barro não, viu? Aqui é só barro mesmo. A Bíblia fala que do pó nós viemos e ao pó voltaremos. Do barro, viu? Do barro, do pó, ainda não tem nojo não. Isso aqui é só barro mesmo. O meu menino chama de lama. E é lama mesmo. Faço assim pra enche primeiro, depois eu dou um toquezinho final. Só falta essas duas paredinhas. Taquei fogo no bicho. Não, galera. Botei aqui um foguinho pra ir fumar assando. Só casca mesmo, umas casquinhas. Não botei pau grosso aqui ainda não, porque aqui ainda tá meio molhado ainda. Mas aí eu coloquei um foguinho pra ele ir. E aí está o meu fogão pronto, galera. Comenta aí se você gostou. Tá aí a mulher passando aquele cafezinho maravilhoso. Segue aí. Tamo junto. Tchau, obrigado. Tchau.